Em Porto Alegre, Grêmio e Atlético Paranaense. O tricolor gaúcho precisava golear por quatro gols de diferença para assumir a liderança do Brasileirão. Chegou muito perto e pênalti no Grêmio é bola para Roger. Assim ele marcou todos os gols do jogo. O Atlético fazia pênalti e Roger marcava o gol. O Atlético fazia mais pênalti e Roger, com paradinha, marcava de novo. Três gols. O Grêmio não fez os quatro. Venceu por 3 a 0, passou o Cruzeiro no saldo de gols e só fica atrás do Flamengo no número de gols marcados.